Bem amigos do Dimensão News, olha só que coisa boa, hein? Hoje é quinta-feira, hoje é dia de promoção para você no supermercado Superbom. São várias lojas aqui no município e o Superbom está em promoção toda quinta-feira, toda sexta-feira, toda terça, toda quarta, ou seja, todo dia e dia de supermercado Superbom no município de Imbé. Várias lojas para atender vocês, sempre de portas abertas e da quinta-feira, como a gente já passou há vários dias já mostrando para vocês, toda quinta é dia de carne. É dia de você gastar um pouquinho, botar na frigideira ali, no seu refrigerador, aquele produto sempre tem alguma coisa boa, né? Quinta-feira para você fazer ao meio-dia. Hoje está aqui o Garoto Propaganda, o dono do Superbom Supermercados do Zé. Tudo bem, Zé? Bom dia, Bueno, bom dia a todos os ouvintes do Dimensão. É um prazer estar aqui. Correndo sempre? Correndo, correndo sempre. Hoje eu tirei uma folguinha para conversar um pouco contigo. Mas é bom, né? É bom, é bom. Graças a Deus, obrigado. Também. Pô, fazia tempo que eu não via frigideira. Frigideira era o nosso tempo, né, Zé? É, o nosso não, o teu, né? Teu? Eu, quando eu nasci, já não tinha mais frigideira. Não, já era refrigerador. Já era refrigerador. Freezer. Freezer. Não, tu sabe que esses dias eu bati numa lancheria. Aí tinha aquelas frigideiras que você puxava assim. Tinha um braço comprido, né? Os retros. Toda, meio, as retros. Aí estava o cara arrumando. Eu digo, bah, e essa que é assim, nossa, frigideira do meu tempo. E estava pintando de vermelho. Uma coisa muito bonita. É, uma das coisas muito antigas, né? E bonita aquelas... Uma coisa que não se faz mais, né? Sim, sim. E duravam muito, né? Não, duravam muito. Zé, hoje nós temos aqui uma promoção de carnes, né? Olha só a infinidade de carnes. Até a salsichão tem por aqui, né? Salames e tudo mais. E vamos falar um pouquinho da promoção para hoje. O que nós temos aqui? O Zé vai dar uns preços. Pode ir mostrando aí. Bom, hoje nós temos coxa sobre coxa, porção dorsal, a R$ 6,99. Nós temos a carne moída, R$ 21,99. Nós temos a coxa da asa, a R$ 10,99. E nós temos o coração de frango congelado, a R$ 19,99. Pô, olha só, coxa sobre coxa, por R$ 6,99. Coxa sobre coxa, por R$ 6,99. E o guisado, aquela carne moída, né? De gado, por apenas R$ 21,00, né? R$ 21,99. Fazer aquele pastel gostoso, delicioso. Carne com batata, Zé. Carne com batata também. Carne com batata, carne com repolho, carne com... Nossa Senhora, dá para fazer tanta coisa com guisado. Aliás, todo mundo dizia assim, o guisado é a melhor carne porque não tem que moer muito, né? Não precisa picar, né? Não precisa picar muito. Já está picadinha, já vem picada. Então, aqui no Super Bom tem aí guisado, por R$ 21,99. Tem coxa sobre coxa por R$ 6,99. Tem coração de frango. Tem muita coisa. Tem asa, né? E olha só, né? A infinidade de carnes também para você. A semana que vem já tem coisa boa. Coxa da asa, né? Coxa da asa. Coxa da asa. Aquela coxinha. A coxinha aquela, para fazer um... A famosa. A famosa, aquela gostosinha. Bota no espetinho e vai embora. Bota no espetinho, faz na grelha. Hoje o Zé saiu do escritório para conversar com você, amiga, meu amigo do outro lado que está em casa, né? Pode passar, meu parceiro. O pessoal está chegando por aqui para já comprar carninha. Zé, o que mais nós temos de promoção hoje no Super Bom? São várias lojas, né? Hoje nós já temos aqui, estamos em quatro lojas. E a matriz aqui é o mesmo preço das filiais, né? Sim, todas as lojas trabalham com o mesmo padrão de preço. Todas elas funcionam da mesma forma. O preço é o único para todas as lojas. Tudo funciona igual? Tudo funciona igual. Que beleza. Olha só, o que mais nós temos aí de promoção hoje de salão aqui? Tem muita coisa. O Zé trouxe uma lista aqui que... Tem uma lista aqui grande de promoção que estão anunciadas nas nossas redes sociais. Eu destaquei algumas aqui que me chamaram a atenção, tá? Que é o chocolate lá, que é da família, 165 gramas, tá? Para Páscoa agora, que está chegando perto, a R$ 8,99. Temos a cerveja e imigração Pilsen, 350 ml a R$ 3,99. Tá bom, barato. Sim. Temos o vinho, está vindo friozinho aí agora, né? O vinho Marcos James, a R$ 15,99. Excelente preço. Temos a chocolatada Nescau, 370 gramas, a R$ 5,99. Café Bom Jesus, o café que é um dos produtos que subiu bastante em função de produção, enfim. R$ 14,99. Tá bom o preço, geralmente é R$ 18,19. Sim, sim, esse café está muito bom o preço. E temos também o pão de alho Santa Massa, a bolinha, a R$ 11,99. Olha só. Vamos aproveitar e fazer a nossa caminhada de sempre? Mostrar um pouquinho para lá? Vamos lá. Ó, Zé, vamos dar uma caminhada por aqui. Então, aqui está o açougue. Aqui nós já temos também aí peixes, tem tudo aqui guardado nos freezers. Coxa sobre coxa. E o Zé hoje veio conversar com a gente um pouquinho ao vivo por aqui. Olha só. Olha o que tem aqui, ó. É a promoção para poder vender. Bebida tem bastante. É, olha só. Tá? Esse é o Superbom Submercados, Dembê. Nós temos aqui esquinha R$ 3,29. Tá bom. Tá bom mesmo. Tem muita cerveja aqui, ó. Ó, os fardos estão aqui, ó. Olha só. R$ 4,19. Água. Coca-Cola. Então não se fala, né? Vai embora. O pessoal está... Ultimamente o pessoal está comprando muita água, né, Zé? Sim, sim. Bastante água mineral. Isso é uma coisa que tem sido vendido muito, a água mineral. Precisa muito a venda da água. Bom, nós temos toda terça e quarta o material de frutas, verduras, aqui também no Superbom. E sexta-feira, que é amanhã, nós temos a padaria. Olha só, tem aqui, ó, litros também de energético por R$ 12,49, o baile. Vale a pena conferir de perto. Olha ali, ó. Tá? Muito bom. Muita coisa boa para o pessoal levar para casa. Dizem, amanhã, sexta-feira, dia de padaria. Sempre tem bastante coisa aqui, né? Bolos, cucas, tudo mais. Sim, amanhã é o dia da padaria, o dia das ofertas na padaria. E temos toda a variedade da padaria. Boa parte dela em promoção. A verdura hoje, que é uma das coisas que mais sai, que também subiu o preço, né? Mas nós temos aqui a terça e quarta, que tem preços diferenciados. Sim, temos a terça e quarta do hortifruti, né? Da Seasa. A dos nossos verdes. E esses são os dias que nós temos a maior venda na questão do hortifruti. A questão do preço do hortifruti, né? O Bueno. Principalmente as folhagens subiram muito em função da seca que nós vivemos até pouco tempo atrás. Faltou tudo, né? Sim, faltava água para irrigar as verduras, enfim. E agora estamos voltando a uma normalidade. Algumas coisas já estão baixando, voltando ao preço normal. Outras ainda não chegaram a tanto. Mas estamos indo para uma normalidade. Bom, nós tivemos aqui há pouco tempo atrás, quando... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto